Em Parintins, um idoso de 75 anos matou um homem por vingança. Ele teria sido insultado. O crime aconteceu aqui no Aterro da Francesa, na zona leste da cidade de Parintins. A vítima e o acusado trabalhavam numa dessas barracas de alimentação. A polícia disse que em menos de 12 meses, este é o segundo homicídio que acontece aqui no Aterro da Francesa. A vítima é Clenilto Rodrigues da Silva, 35 anos, morador do bairro Paulo Correia, zona sul da cidade. A facada desferida pelo aposentado perfurou o fígado de Clenilto, que ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Padre Colombo. O inquérito que apura o homicídio está sendo presidido pelo delegado adjunto da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, Reinaldo Figueira. Havia uma agressão verbal por parte da vítima, de forma reiterada, com palavras de baixo calão. Também nós estamos levantando, colhendo essas informações. E a polícia prendeu um homem acusado também de homicídio aqui na capital. O crime aconteceu durante uma festa de carnaval em 2012. Roger Novo Adasilva é acusado de esfaquear Helbert da Silva durante uma briga. O fato é que ele, em companhia de mais dois comparsas, estavam na banda do São José, no carnaval do ano passado. Tiveram um entrevero com o Helbert, tá certo? E esfaquearam o Helbert, né? Um cidadão conhecido pela alcunha de Igrid, um outro cidadão conhecido pela alcunha de Tinho e ele, conhecido pela alcunha de Roger Doido, né? Depois de ter matado, inclusive, ele ficou bradando, né? Inclusive pelas testemunhas da rua, porque eles eram conhecidos, tanto os autores como a vítima, eles eram conhecidos. A polícia não descarta que a morte de Helbert tenha envolvimento com o tráfico de drogas. O município de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões, é mais um a decretar situação de emergência devido à subida dos rios. 1.466 famílias afetadas pela cheia começaram a receber hoje alimentos e kits de higiene pessoal. No Amazonas, já são 20.768 famílias de 17 municípios prejudicadas pela enchente. O governo do Amazonas inaugurou na manhã de hoje a unidade de terapia intensiva pediátrica da Fundação de Medicina Tropical. Ao todo, 10 leitos serão destinados a crianças com doenças infectocontagiosas. A UTI vai atender somente a demanda interna. O Hospital de Medicina Tropical é referência no Brasil em relação às doenças de áreas tropicais. Essa é a terceira inauguração que se faz aqui, nesse hospital. A nossa meta é em quatro anos colocar 900 novos leitos só aqui em Manaus, porque com isso e mais os equipamentos modernos que nós estamos adquirindo aí, nós vamos enfrentar de forma positiva o que ainda existe hoje, que são filas para cirurgias, para consultas especializadas e exames especializados. Segundo o secretário de Saúde, mais de 480 crianças serão atendidas por ano. Nós temos 10 leitos que estarão disponíveis a partir de hoje à tarde já. No local foram investidos 3 milhões e 400 mil reais em obras e equipamentos. As ligações feitas de orelhões da empresa Oi serão gratuitas em 15 estados a partir de hoje. A decisão foi tomada pela Anatel com punição, porque ainda são poucos os orelhões da operadora. A medida é temporária e vai continuar em vigor até a empresa atingir a meta de orelhões disponíveis, que deve ser de 90%. Em instantes, cross-training promete perda de peso e ainda muita saúde. Você vai ver também campanha contra a febre e aftose intensificada no interior do estado. Daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho